Galera, a gente veio hoje aqui nesse shopping fazer uma boa ação, né, Bela? É, a gente encontrou uma criança que ela não tem muitas condições de ter as coisas, né, Steve? E a família dele é pobre... Isso, e ó, tem até uma árvore de Natal que a gente pode fazer uma boa ação pra essa coitada dessa criança, né? É, a gente vai comprar algum brinquedo, algum presente pra ela de final de ano... Passear nesse shopping gigantesco! E eu tenho um desafio que antes da Bela chegar em mim e me dar um soco, você tem que... Pff, deixar o like! Isso foi muito rápido! Tá, olha só, e cadê ele? Ele ainda não chegou! Pois é, cadê esse menino? Eu nem sei, você sabe o nome dele? É, Minnie? Minnie? É! Mas Minnie é nome de gente? Eu não sei, né? A família dele é meio estranha, não dá pra julgar o nome que colocaram no menino, né? Tá, bom! Só vamos ter que esperar esse Minnie! Deve ser Minnie de menino, entendeu? Ah, deve ser menino! É, deve ser isso! Ué, mas cadê ele? Cadê ele? Olha lá, olha lá! Olha ele lá! Ele chegou! Ele chegou! Que legal! Você é de verdade mesmo! Ai! Não, a gente é de mentira! Steve, tenha bons modos! Tá bom, tá bom, tá bom! É que eu sempre pensei que essas coisas, tipo, de... que nem dava no programa do Gugu, é tudo de mentira, mas é de verdade! É de verdade, você é um menininho muito bonito! Olha só como ele é um menininho bonito! É, você é bem arrumadinho até! Olha só, hoje a gente vai te dar um dia que você nunca vai esquecer da sua vida! E a gente vai no shopping! Gélio? Nossa! No shopping muito legal! Sim, é, no shopping muito legal! A gente pode fazer algumas coisas divertidas, né? Isso, dá pra gente brincar, dá pra gente fazer um monte de coisa! Ah, brincar, brincar, brincar! Eu sei uma brincadeira muito legal! Você quer saber? Ah, que legal! Tá, a gente pode saber! Fala aí! Hoje o dia é teu! Então, é só! Eu vi na internet, sim, uma brincadeira que você dissipa tudo que o outro quer! Pela, isso não é legal! É, mas, Steve, é o dia dele, né? A gente prometeu! Eu ia ficar muito feliz se você fizesse isso, porque, sabe... Pela, isso parece uma enrascada! Tá, mas você vai ficar muito feliz mesmo? Sim, muito feliz, por causa que, sabe, sim, eu sou pobre, Olha, olha, com o que que você vai pedir! Eu vou... Não, eu vou pedir só coisa muito simples, assim, que... Meu pai e minha mamãe não têm condição de comprar! Tá, eu acho que a gente pode brincar sim, né, Bela? Tá, tá bom, pode ser! Pode ser, então! Não vai cair nosso braço, né? Eu espero, né? Tá, tá, tá! Então, isso foi um... Um chin? Foi o primeiro chin que você conseguiu hoje! Foi um chin, não é chin, tá bom? Vamos entrar no... Vamos ensinar esse... Olha, o shopping... Eu acho que não tem muita gente, porque eles estão... Sei lá... Por que que tem gente que tá andando na fonte? Ei, tio, tio, tio! Ah, é Skib? Tio? É, eu quero ir no... McDonald's! Calma, calma! A gente vai olhar o que... É, o McDonald's é aqui embaixo! Mas eu acho que a gente pode... Tio, escuta aqui, ó! McDonald's! McDonald's! Eu acho que a gente pode ir no... Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, menino! Levanta, gente! A gente... Pera aí, eu acabei de almoçar, eu acho que eu vou no banheiro, tá bom? Daí a gente vai no McDonald's mais à tarde! Você não comeu em casa, Minnie? Não, não... É que a gente acabou de comer! Não, mas quem sabe? Na minha casa não... Não tinha comida, não, e daí... Você falou que ia desistir pra tudo, e agora você quer dizer não? Por que que você não sabe desistir? Ó, já começou! Eu acho que ele comeu em casa e tá... Eu quero ir no McDonald's! Pera aí, tá bom, pera, 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 pera! O que que foi, Bela? Pelo amor de Deus, gente! Vocês acham que a gente tem que confiar mesmo no Minnie? Porque ele tá muito estranho! Ele tá muito estranho! Eu sei que ela é pobre, mas não tanto assim de não ter comida em casa! Eu acho que a gente tem que cumprir o que a gente prometeu. A gente vai dizer sim! Tá bom, a gente vai! A gente vai! Tá bom, a gente vai no McDonald's! Calma! Vem por aqui, ó! É, não chama de Tio e de Tio não, porque senão parece que a gente é muito velho! Isso, ó! O McDonald's é por aqui, né? Eu quero o McDonald's! Tá, vamos no McDonald's! Calma, garotinho! Tá, calma aí, ô Antônio e garotinho! Olha quantas pessoas estão nadando! Isso é muito maluco! Não dá ideia, não dá ideia! Tá bom, tá bom, tá bom! Não, você tá me olhando! Eu quero o McDonald's muito rápido! Não, calma! Calma, a gente já vai! Estamos chegando no McDonald's, querido! Que criaturinha difícil! Se arrependimento matasse! Olha aqui, ó! Que bom que não tem quase ninguém, ó! Pode falar com a tênueira! Oi, oi, poxa, olha só! A gente pode pedir um McDonald's feliz! Eu quero o McDonald's feliz, né? Eu quero o McDonald's feliz, né? Eu quero o McDonald's feliz e eu quero o McDonald's feliz e eu quero o McDonald's. Ih, não tem! O quê? Pera aí! Calma, calma! Não tem McDonald's! Calma, calma! Calma, meu amigo! Eu acho melhor a gente pegar só o McDonald's feliz! O que você acha? É, que é de criança! Eu quero o McDonald's e ela falou que não tem! E como é dia do sim, eu quero o McDonald's agora! McDonald's, McDonald's! Pela, o que a gente vai fazer? Nossa, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa aí! Faz esse tal de McDonald's, faz aí! McDonald's, faz aí! McDonald's, Fred, sei lá o que é! E eu quero o refri grande, eu quero pipoca, eu quero o camarão... Pera aí, mas a gente falou que a gente almoçou! É, a gente almoçou, você também deve ter almoçado! É tudo pra mim! Eu acho melhor não, viu? Por quê? Porque você é uma criança, você não pode comer tudo isso! Você não vai aguentar comer tudo isso! Mas é dia do xiii, você falou que é dia do xiii, eu vou comer até minha barriga ficar grande! Pera aí, Pela, vim, 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 vim! Só um momentinho, menino! Olha a enrascada que a gente se colocou! Meu Deus do céu, eu não sabia que ele era um buraco sem fundo! Tá, tá bom! Tá, mas olha só, a gente também não vai ficar pobre! Tá, olha aqui! Vamos falar pra moça fazer daqui uma meia hora, depois a gente volta a buscar, mas a gente só fala que tem McLanche Feliz! Tá, pode ser! Moça, olha só! Moça, 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 moça! Seguinte, a gente vai dar uma enganadinha nele, mas não fala nada não, tá bom? Faz aí o McLanche Feliz e depois a gente passa aqui, tá bom? Tá bom! Ô, Minny, olha só! Eu quero um sorvete! Ela tá pedindo pro outro atendente! Ô, Minny, Minny! Ô, Minny, a gente já fez o teu pedido e vai demorar uma meia hora, depois a gente faz outra coisa, né? Dá pra gente ir lá em cima do shopping porque eu acho que tem lojas legais! Pô, xixi é muito legal, então teve dois pedidos! Esse cara falou que deu 650 reais! Eu não sei o que é isso, mas já cometi a do xixi? Xixi, 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 xixi! Nossa, cancela tudo, cancela tudo! Tá, xixi, 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 xixi! Vamos lá, então! Tá, vamos pra onde que é a escada? Aqui tem uma escada! Aqui uma escada aqui! Vem, Minny! Meu Deus do céu, xixi! Bela, isso tá dando uma escada! Tá, olha só o que que é aqui! Ai, meu Deus do céu! Não passa aqui na frente, é loja de brinquedos! Onde é que tem lá na frente? Xixi, 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 xixi! Ai, meu Deus, Bela, ele viu uma loja de brinquedos! O que que foi, Minny? Loja de brinquedo! Eu acho melhor a gente... Calma, calma, calma! Loja de brinquedo! É que a gente ia lá em cima ver a cidade! Você não quer lá ver a cidade? Dá de ver os passarinhos? Não, loja de brinquedo! Eu quero este, 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 este... Olha, arrasta! Este, este, este... Calma, calma! Eu quero todo... Não, 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 não! É que é assim, Minny, a gente pode escolher um... Roupa de vaca, mil reais! Fala pra... Que roupa de vaca, roupa de vaca, roupa de vaca! Devolve minha roupa de vaca! Não, não, eu acho que a gente pode... Ele pegou, a gente vai ter que pagar... Não, não, Minny, a gente vai ter que devolver essa roupa! É, a gente vai ter que devolver! Minny, a gente vai ter que devolver! Roupa de vaca, roupa de vaca, roupa de vaca! A gente vai ter que devolver! Minny! Não, você não vai devolver! Você disse que esse é o dia do sim, então agora é o dia do sim pra gente! Olha a escada que a gente se envolveu! Tá, eu vou pagar aqui, moça! Você vai comprar? Vou fazer o quê? Toma, moça, olha aqui, ó! É, mil reais! Moxa, achei uma roupa melhor que a roupa de vaca! Não, 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 Minny! Minny, olha só! Minny, Minny, Minny! Não, não! Minny! Moço, faz aí pra mim! Ai, meu Deus do céu! Olha a enrascada que a gente se colocou! Moço, faz aí pra mim em três encarnações, por favor! Meu hambúrguer, meu hambúrguer! Ixi, ele quer os hambúrgueres do Mac! Você pagou? Ainda falta meia hora pros lanches que querem prontos! É, falta meia hora, Minny, eu acho que a gente pode dar uma volta aqui por cima! É, a gente pode ir pra outro lugar! Moço, pelo amor de Deus! Eu vou devolver a roupa, tá bom? Depois a gente devolve, moço, por favor! A gente já traz ela! A gente pagou o aluguel do dia dela! Bela, 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 ela quer 50 reais de gojeta! Ela não quer não! Ela não quer não! Ela quer sim! É meu dia do X e ela quer sim! Porque ela me deu duas sombras, por favor! Olha só! Por que a gente se envolveu? Tá, moço! Toma aí! 50 reais, tá bom? Dia do X! Ai, meu Deus do X! Calma, calma, mas você não pode fazer tudo! Calma! Você não pode fazer tudo! Minny, olha só! A gente pode fazer alguma outra coisa divertida enquanto o teu lanche fica pronto! Daí você esquece essa história de querer voar! Eu acho que a gente pode andar por lá, ó! Deve ter uma biblioteca, alguma coisa que a gente pode ver uma coisa bem legal! É, deve ter coisas bem divertidas lá! Tá, vem, vem, vem! Você escolhe agora! Vem comigo, passa por aqui, vem por aqui, ó! Podemos subir por aqui! Venham, venham, crianças, venham! Eu tô indo! É, vem, vem! Me segue, me segue, ó! É, pende que é! É, doutor Greenfield! Nossa, aqui é um doutor! Bela, eu tô cansado! Me leva no colo! Oi? Eu tô cansado? É, Bela! Hoje é dia do sim, Bela! Hoje é dia do sim! Cala a boca! Hoje é dia do sim! É que é assim! Eu tô de vestido! Nossa, eu lembrei de uma coisa agora! Do quê? O que foi? Do quê? Não, 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 não! Aqui, 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 aqui! Aqui não pode! Aqui não pode! Aqui é proibido! Aqui é uma sala proibida! Somente pessoas autorizadas! Eu ouvi... No vídeo do YouTube, lá de um cara lá, que era gol ducho, que ele comprou o iPhone X! Vocês me dão o iPhone X! X, 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 x! Tá bom, ó. Dois iPhone X pra você. Ah, pronto aí. Dois iPhone X. Muito legal. Você sabe uma coisa que eu pedi? Muito, muito, muito. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre, corre, corre. O que foi? O que foi, menino? Belela, do céu, olha as caras. Não! Ai, ele tá com esse negócio de voar ainda. Olha só. O quê? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Não! Graças a Deus que eles são a prova d'água, Belela. Deixa eu pegar. Pega logo, pega logo. Ele já pegou. Ajuda ele. Pega, pega, pega. Ai, meu Deus do céu. Saiu, ele saiu, ele saiu. Eu tô com roupa branca, eu não posso como nada. Ó, vamos dar mais uma volta lá por cima. Mini, vem aqui, ó. Vamos dar mais uma volta. A gente não consegue dar uma volta pro outro lado. Cadê você, Belela? Eu tô aqui embaixo, eu tô aqui embaixo. Cadê você? Olha só, a gente tem que estar... Tive, 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 tive. Meu Deus. O que foi? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, olha. A gente tá aqui. Ali em cima. Ali em cima, Belela. Ele vai jogar o iPhone. Ele jogou aqui embaixo. Graças a Deus que tem anti-queda. Tá, olha só. A gente vai ter que dar um jeito de tirar ele do shopping. Tá bom, tá bom. Vamos lá pro lado do banheiro. Vamos lá pro lado do banheiro pra ver se ele chega com a gente. Daqui a pouco é a gente que tá precisando de caridade. Tá, tá bom. Cadê ele? Tá, a gente pode ir no banheiro que eu tô peitada mesmo. Tá, vamos... Ó, o banheiro ali de cima é melhor. Tá, tá. Vamos ir pra lá. Vamos ver se ele não segue a gente, porque a gente tem que ir no banheiro. É, a gente vai no banheiro, passa no Mac e vai embora. Tá, tá bom. Eu não aguento mais ficar aqui, não. Tá, o banheiro era pra ser aqui em cima por algum lugar. Ué, era aqui. Eu lembro que era aqui, ó. O que tem isso? Não, aqui é uma sala secreta. Somente pessoas autorizadas. Bela, ele não pode chegar aqui, porque senão ele vai querer entrar nessa sala. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. Cadê ele? A gente tem que dar um perdidão nele. Tá, cadê ele? Cadê ele? Tive, tive, tive. Cadê você? A gente tá aqui. Cadê? A gente tá... Ai, meu Deus do céu. Ele tá lá em cima. Ele acabou de pular. Meu Deus do céu. Menina, a gente tá aqui. A gente tá procurando um banheiro. Olha, do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá pulando, atrás. Atrás. Aqui, ó. Atrás de você. Atrás. Não, do lado esquerdo. O outro atrás. O outro atrás. Aqui, ó. Aqui. Vocês estão aí. Tá, calma aí. Tô aqui, vem cá. Bela, ele tá vindo. A gente tem que... Bela, cadê você? Tô aqui embaixo, eu pulei. Bela, eu tô aqui. Eu vou ficar aqui pra ver se ele não me acha na sala escondida. Ué, mas você acabou de chamar ele. Mas ele não vai ter aqui. Como que ele não vai te achar? Ele não... Ele tá vindo com a máscara. Ó, Mini, então. A gente veio aqui. Ai, meu Deus. A gente... É, tá escrito aqui, Silvio? Tá escrito nada não. Não, tá escrito nada não. É, nada não. Nada não. Pera aí, pera aí. Nada não. Pera aí. Não, tá escrito nada. Nada. Não, não, não. Não, não. Você não é autorizado. Fecha essa porta. Pelo amor de Deus. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Você não é autorizado, tá, Mini? É autorizado. É só outras pessoas. Deixa eu entrar ali dentro. Não, 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 não. A polícia pode pegar a gente, você sabia? A polícia vai ser pego pela polícia. Ah, meu Deus. Não, mas daí você fala pra polícia que a culpa foi sua. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Silvio, você tá doido? Pera, gente, deixa ele ali e sai correndo. Pode entrar. Entra, 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 entra. Será que eu posso entrar? Não, não, não. Silvio, Silvio, Silvio. Você tá primeiro porque é dia do Silvio. Vai, você primeiro. Pela, agora ele tá me colocando uma enraçada. Vai, Silvio, você primeiro. Vai, Silvio. Ah, meu Deus, vem, vem. Essa aqui parece uma sala normal. É, mas é bem normal. Agora a gente já pode ir embora. Proibido. Bela, aqui é proibido, Bela. Onde, aonde? Aqui, ó. Tá bom, então vamos embora. Vamos embora, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, socorro, socorro. Bela. Mas o que que... Steve, é melhor a gente dar o fora daqui. Eu não aguento mais cuidar dessa criança. Bela, tá tocando o sinal vermelho, Bela. Ai, meu Deus, tá me sentindo. É melhor a gente correr. Eu tô segurando o sinal vermelho. Vamos embora, Steve. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. A gente tem que ir embora do shopping. Vai, Bela, vai embora. Bela, Bela, vai embora. Deixa o McLunch pra trás. Deixa o McLunch pra trás e vamos embora. Vamos correr daqui porque a gente se enviou numa enrascada. Tchau, galera. Eu nunca mais vou brincar disso, Steve. Tchau, eu nunca mais vou brincar disso também não. Vamos. Vamos.